Talvez tenha sido um dos grandes momentos da sua carreira neste ano, aquele jogo Atlético e Corinthians, semifinal do Brasileiro? Ah não, isso aí com certeza foi... Quando é pra acontecer não tem jeito, né? Vamos relembrar, como foi esse jogo, quanto foi o placar, quantos gols você fez? Conta pra gente aí. Cara, foi a noite de quarta-feira, né? Quarta-feira. Inclusive, um jogo antes, acho que o Renato tava com contusão, aí ele voltou, não sei, eu até vi que o Paulo Roberto até comentou isso, que o Levi foi pôr ele na reserva e não aceitou. Só que eu já tava de titular, depois o Renaldo, por exemplo, Renaldo, né? O Renaldo, sim, o Renaldo. Aí, cara, aquele dia parecia que era... não tinha jeito não. Mineirão lotado, né? 82 mil pessoas, 120 mil pessoas, um negócio assim que antes tinha... Tinha quantos anos? 17 já, né? 16, ia fazer 17. Aí que tudo aconteceu, uma noite maravilhosa, né? Tudo deu certo. Pena que nós só um, dois gols aqui e foi falha nossa, né? Porque lá também, que era pra nós ter ido pra final ali, nós ia dar trabalho pro Palmeiras aquele ano. Nosso time, o Éder, jogando ainda, né? Quase parando, mas jogando ainda. Com aquele pé calibrado ainda, né? Combinado, o que? Ele falou, neguinho, você vai ali que a bola vai, sei lá, eu só chegava, fiz gol de cabeça. Mas ele falava, você pode ir ali no primeiro palmo, nessa altura que a bola vai chegar. Impressionante, né? Não, falando assim, parece que até... O Éder combinava, fala, você pode ir ali naquela que a bola chega. Que a bola vai estar lá. Era batata, não tinha jeito. Quantos gols aquela noite? Três gols. A noite iluminada. Lembra bem daqueles três gols ainda? Ah, lembro. Primeiro que o Paulo Roberto faz jogada, bate cruzado, bateu pro gol, não foi cruzado. Eu entrei de carrinho. A outra também, o Éder Lopes também, ele não foi cruzado, bateu e eu entrei também. O último, que eu até brinco, né? O Jim, meu parceiro, mas tem que falar. Ele só acertava o cruzado, eu combinava com o primeiro palmo e mandava no segundo. Eu combinava no segundo e mandava no primeiro. Aquele dia lá, deu tudo certo, eu não combinei. Ele meteu no primeiro palmo, eu entrei, chapei a bola. Foi difícil dormir aquela noite? Adrenalina, imagina um moleque de 16 anos jogando pelo time do coração. Você já se declarava atleticano. Foi uma noite mais do que especial pra você? Na época tinha geral, né? Tinha aquele buraco ali no meio. Acho que quase que eu caí lá. Se é hoje, eu acho que eu subia lá no último andar da equimancada, que foi uma noite maravilhosa. Mineirão, cabia de gente. E a geral também, a geral fazia parte, né? A geral era... Futebol era mais democrático, né, Reinaldinho? Hoje, futebol é preço lá em cima de ingresso. Antigamente, na geral, com dois reais você estava em campo. Então, muita gente que não tinha condição de bancar o ingresso mais caro, estava lá na verdade, né? Meu cunhado mesmo, quando me levou no Mineirão, a gente foi de geral. Era isso que você falou. Eu apunho antigamente, na carcunda, né? Pra assistir. Meu cunhado, Janguito, foi ele que me levou a primeira vez. Atlético Cruzeiro. Aí, não teve jeito de não gostar do Galo mais, não.